Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Zambelli, analista-chefe do Jota, e vamos agora falar sobre o que esperar da Semana Política em 3 Minutos. Lula inicia a semana discutindo o que fazer com o salário mínimo. A promessa de reajustar o benefício para R$ 1.320 ainda este ano, feita na campanha eleitoral, depende de mais recursos do orçamento. É uma decisão importante para o presidente, pois outras medidas prometidas no ano passado não estão sendo viabilizadas, apesar da aprovação a toque de caixa da PEC, que abriu quase R$ 200 bilhões de espaço para gastos públicos. A outra é a isenção do imposto de renda para quem ganha menos de R$ 5 mil. São questões que pesam no bolso dos brasileiros e, por consequência, tendem a impactar os índices de aprovação do governo. Lula, em outro front, ainda tenta administrar a crise deflagrada pelos ataques a sédios dos três poderes. O principal foco de tensão é o Ministério da Defesa. Os novos indícios que mostram que militares podem ter auxiliado ou, pelo menos, facilitado a ação de extremistas no dia 8, colocam ainda mais pressão sobre José Múcio. O ministro vem sendo cobrado pela área política do governo, mas segue no cargo porque o presidente entende que não há, por hora, melhor solução. A semana deve marcar também mais elementos no cerco judicial aos aliados de Jair Bolsonaro, suspeitos de atuar nos atos golpistas. O ingresso da Procuradoria-Geral da República, no caso, é um complicador para o futuro político do ex-presidente, que permanece fora do país. Enquanto isso, a expectativa do governo é produzir agenda positiva internacional, com a presença de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, no Fórum Econômico de Davos, na Suíça. O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, também participa do evento, com o objetivo de passar uma mensagem tranquilizadora aos investidores sobre os rumos da agenda fiscal no Brasil. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Até a próxima!